Música Vamo falar de amor agora viu gente Prepara o coração lagarto do meu sergipe Música 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 Quem quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vencido de você Ficou lembranças boas lá de fora Que é o divulgações Que faz a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Sou inaturo demais pra ser que você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver É que o meu coração É que o meu coração ainda tem vencido de você Ficou lembranças boas Ficou lembranças boas lá de fora Ficou lembranças boas a memória Você foi importante e mais a minha vida Ficou lembranças boas lá de fora Ficou lembranças boas lá de fora Ficou lembranças boas lá de fora . Sou inaturo demais pra ser que você Me bloqueio pra eu não te ver Sou inaturo demais pra ser que você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Aê, gente, uma boa noite, obrigado pelo carinho, hein A partir de agora, pra quem conhece o show do Gostosinho É pra quem tá apaixonado e quem tá sofrendo Pra quem tá sofrendo, prepare o psicológico, viu E prepara a cachaça que hoje eu vou botar pra arrombar aqui Chama o sucesso pra galera beber o show do Gostosinho é pra isso Bora Guia de invocações Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Quanto iludir ela não é, nós é primária Alô, polícia Brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Brinda essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Que me afogou num copo cheio de bebida Tu me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto do de lute Ela não é, ganda Alô, polícia Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida Alô, polícia Vem dessa mulher que acabou com minha vida E me afogou num cabo cheio de bebida Ó, polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Bora, chama mais uma, chama mais uma gostosa Que a galera vai beber Vai Lembrei que tô bloqueado Derrama, derrama cerveja Volta a caixaça pro povo aí, Zé Zé Rocha Quem é o Divulgações? Chama Tô aqui, bebê, bebê, um bonequinho de esquina, cerveja e briga Depois de um dia inteiro de trabalho já é de tarde Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração me comentou Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Valeu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Fazendo chiclão, bora companheiro Arrojando, viu? Música estourada do meu parceiro Natan Puta que pariu O que tá acontecendo amor? Não tô te reconhecendo em mim De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero querer Do nada se afastou Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãozada com esse tempo que pediu Não sei como o coração vai aguentar Só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido o tempo Tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Canta Estica 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 Goiapô Puta que pariu E só de imaginar Tá perdido o tempo Tá perdido o tempo Não consigo acreditar Mas quando você passar De mãozada com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar Bola no balanço da rede Gostosinho Chama CERPINHOS E VERS MORAL DE IRARÁ Tô apaz Puta Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele Ou pra mim Que é o ativocações Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem pra trás Traz gente sem nada Bola no sul da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento E comigo tu viaja com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero viver sem divino Tô falando pra ele, tô tomando o vento Pé na parede só pra dar movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero perder sentimento R.M. Sous-novização, qualidade absoluta Aê, cheiro do gado, que coisa boa, hein? Tô atrás, nunca quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem pra carroça No balanço da rede No balanço da rede, tô tomando o vento Pé na parede só pra dar movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero perder sentimento Chama Bora atualizar o repertório Bora chamar que a galera tá tomando cachaça e ponta é assim, viu? Vamos embora, negão Repertório novo e atualizado Chama O que uniu a gente não separa Eu sou o teu fogo e você minha brasa A água de chuva é nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu O meu coração é meu Obrigado, moleque! Pra falar de amor e apitada! Simão Dias para todo o Brasil O que uniu a gente não separa, eu sou o teu fogo e você minha brasa A gente briga, mas nunca termina Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho o seu O seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Pra quem tá apaixonado e não tem a mulher do lado é o osso Aê meu compadre Micael, segura o coração Parque de vaquejada Zezé Rocha, meu parceiro Zezé Rocha, Andresa Rocha, Romário Rocha, Lauro Rocha, Guilherme Rocha, Gentil, Thiago, JCR, Emissom E a minha internet estourada, Minas Telecom, aquele abraço minha advogada Roseli Chama sucesso pra galera bebê, vai Eu tô desindo a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E eu num lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, não sou pintor, não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não sou pintando o clima entre você e eu Que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar Quero ser cor E no lugar das algemas Usar aliança Quero ser cor Sem direito Tua paga fiança Eu juro te amar Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravar Quero ser condenado Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envio a solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito em imã e detalhe Que se atrai um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Coisa boa Fala de amor Boa noite do chiclete Glândia do Bisbarreto Os filhos de Zé Magro Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envio a solicitação Seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito em imã e detalhe Canta logo E vai voltar O teu maior vício é me amar E nem cachaça tem o mesmo efeito E nem cachaça tem o mesmo efeito Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim E nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Olha Sucesso Mari Fernandes Está estourada Bora Bora legal O celular tocando é o erro Ligando pra errar de dor E se eu aperto E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer e dor Mas como é que não é O seu beijo é mais gostoso O seu beijo é mais gostoso Se na cama Você não faz amor Você apela Tá bom Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale vindo Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale vindo Se é você quem chama Eu sou eu quem vou correndo O celular tocando é o erro Quem ligando pra errar de dor E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer e dobro Mas como é que não é Se seu beijo é mais gostoso Do que o plantel da terra Se na cama Você não faz amor Você apela Tá bom Eu já perdi a guerra Deixa 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 Não sei quem vale vindo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Você não merece o perfume que eu faço Descindo Estica goiaba MC NIL O melhor do Brasil Esse largado é assim Perfil atualizado Regiandade e sal O lar que começa a sair É só cena de álcool Que status superar Localização de balotado Insimações que tem alguém do lado Que é o Divulgações Volta voltando pra cada seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mais um som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Demostra que esqueceu então Não esquece antes Não esquece antes Boa! Localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Voz tá voltando pra cada seis Pra mostrar pro ex Que quem perdeu, quem perdeu que chora e viu Joga! Para de filmar o painel e virar a tela No som do carro só toca indireta No som do carro só toca indireta No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e virar a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Quem mostra que esqueceu então Esquece antes Chorando bastante Quem mostra que esqueceu então Esquece antes Vou tirar, vou tirar Só entregar aquele rapazão do celular, viu? Tá estourada mais um de Mário Fernandes Mulher tá pipocada demais É só piporro É só estouro A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Seu com prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida Boa sorte com seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama sujeou Seu com prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida Boa sorte Deixa a legaço cantar Parque Zé da Rocha E vai Beija outra boca Aí você vai ver como é um beijo foda Vai sentir falta Me seguiu E vai Me toca Beija outra boca E vai E vai Me deixa E vai E vai Me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda E vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O gostosinho mais foda Do planeta Que eu sou O cantor mais foda Do planeta Atualizando E aí Goiaba Tudo certinho aí Olha o repertório novo Moral de Inglaterra Quando eu estou com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no bravo E até sairei na hora Que eu Já tá acabando E descavando Já faz tempo Chegou O mar Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia Assim Meu Deus do céu De sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Bebou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Não volta pra mim RM Sonorização Qualidade absoluta Parque Zé Zé Rocha Mandei Tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei Só pra mim Tava no bravo E até sairei na hora E ela tá acabando E descavando Já faz tempo Chegou Um áudio 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 Nem quando andei E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Nem quando andei Que havia pela primeira vez Trefi assim Meu Deus do céu Sensação ruim Nem quando ouvi E perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta Pra mim Pra mim Bebe-se, Nils Jovem, meu cedês Moral de Irará Vou indo embora Na barra, na força Tô arrumando a bala Mas eu tô olhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas cê não deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado 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 Repetor Pelado 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 Eu sempre volto Eu sempre volto Eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu Eu sempre volto No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado 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 Sucesso da Té A minha mente 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 que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Quem amo todo mundo É certo O meu coração Cada te amo O que eu digo Em cima do colchão Que é um divulgações O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que meia língua com o pé de seu Era eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que meia língua com o pé de seu Saudade dele Seu corpinho do meu Seu corpinho do meu O mundo é certo O mundo é certo Com o meu coração Cada te amo O que eu digo Em cima do colchão Ele grita Não ama Tão O fígado já derreteu O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Canta Sergipe Canta Sergipe R.M. Sonorização Qualidade absoluta Fui eu Fui eu Que meia língua com o pé de seu Saudade desse seu Corpinho do meu E fui eu Que meia língua com o pé de seu O Aparecido FM 102.7 FM Tudo ao vivo Você está a 15 metros Do seu destino Você chegou ao seu destino Arroja O que entrar não dá O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar É repertório Pra tomar uma E pra namorar Aproveita o clima Pra beijar na boca Viu? Grande São Domingos Aquele abraço Grande Macambira Não me faltou força Pra descer no carro E entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia É quando eu te vejo E agora pra outra Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Bora, Chicão! Que eu não dou conta de parar Um erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como te dar Duas vezes Meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Que eu digo, Gaçóis Coloca uma boca na sua boca E te obriga a beijar Eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espinca De uma briga Que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só, querida Era só, querida Antes de cair Era só, querida Eu deixava cair Meu amigo Charley E ninguém foi lá Naquele bar Coloca uma boca na sua boca E te obriga a beijar Não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado Joga, joga E você sempre inocentemente Galera de Itabaiana Chama E a culpa é sempre de uma briga De uma espinca De uma briga Que te arrasa pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocentemente Que nem sente Sempre erra como nunca Era só, querida Era só, querida Antes de cair Era só, querida Era só, querida Tá só mandando obra especial Galera de Salgado aí, viu Que é, tá me cobrando aqui Tá bom? Galera da Colônia 13 Um breve mês Gostosinho nos 13, viu E agora Essa música é especial Pra quem tá namorando E também Quem tá solteiro Pra quem tá namorando Só por rede social Posto aquela foto Completamente apaixonado Mas na realidade Meu amigo O chifre tá comendo no centro Por isso vem aqui meu conselho É melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando tomando chifre Que é o divulgações Cuidado com seu relacionamento aí Chama Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado o meu chifre Minas, telecom, a minha internet A melhor do mundo Moral de ira Chama a fonte do chiquete E eu vou vinho Pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto Nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bolsinho E tomei foi no litrão Se eu pego o problema é meu Pra quem não vai entender Todo mundo tá sofrendo E no meu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, só tomando chifre, melhor tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, tá amarrado, Deus te repito Se é pra tá com falsidade, é melhor tá solteiro Lá fora e se define, se esse dois for no CERD FM E eu vou vinho pra querer cuidar da minha Tô dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi do litrão Seu peso problema é meu, pra quem nunca entendeu Grita pra todo mundo ouvir que você tá feliz Melhor tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, só tomando chifre, melhor tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, tá amarrado, Deus te repito Bora curtir a vaquejada Grupo Rocha Olha aí Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não dá Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor Me pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Deixa a galera cantar, joga lá! Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou o significante Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou o significante Termina comigo antes 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 Não me atende Não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Você não sabe sereis Pega outro na minha frente Te veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim Fala bem de mim Acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis R.M. Sonorização Qualidade Para de ser perfeita Para de ser perfeita Arruma uma treta Pera aí que eu vou dar um conselho Vou dar um conselho Vou dar um conselho Meninas Aprenda uma coisa Quando você termina um relacionamento Não adianta dar uma de mocinha não Sem querer namorar outro Porque se você não namora outro Ele não vai largar do seu pé E nem vai te dar valor Saiba sereis Se ele te deixou Pra pegar outra Você também pega outro E beija na frente dele Aprenda a sereis Ele tá sabendo Você não Acabou? Você sabe sereis? Tá sendo ex? Bota pra arrombar Né? E ele só vai te esquecer Se for assim Porque se você não arruma outro E não beijar outra pessoa Ele vai Ele pensa que tem você aqui De suas mãos Olha aí Tem que dançar Tem que beber E tem que namorar Viu? Pega outro na frente dele Pega outro na minha frente Te veja lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Parar de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Ah! Ah! Aê! 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 Tá repertório pra dar uma arrua E aê meu parceiro Vira o copo! Vira o copo! Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer A rocha, aperta a cruz no rocha Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eita meu amigo, bota a cachaça pro povo aí Zezé Rocha Parque de baquejada Zezé Rocha Grupo Rocha Zezé Rocha Andresa Rocha Romário Rocha Lauro Rocha Guilherme Rocha Genio Tiago JC RM Som Minas Telecom Internet Advogada Roseli Rádio Aparecida FM E rádio 102,7 FM MC News A conversa que é pouca que eu gosto é de cantar Viu? Pera aí, deixa eu falar que esse cababão aqui E aí meu parceiro Tudo na paz, né amor? Tamo junto aí, né? Meu parceiro Clemerton O consertador dos meus teclados aí, viu? Nessa parceria Daqui a pouco tem Mário Fernandes e ainda tem Natan, viu? Eu só tô começando a completar o tanque de combustível do povo com a cachaça Né? O show do gostosinho só presta se tiver bebendo ou se tiver beijando, viu? Se tiver só parada não presta não Tá bebendo? A galera aqui tá tomando um isquizinho, chupando um pirulitozinho Né? Aê Pronto É Aê meu amigo É atualização de repertório? Mais uma música nova? Sucesso tá síndio do Acordeon Se é sucesso também tá no repertório do gostosinho Bora que é a galera que ele tá pedindo Olha que música top! Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem tentar eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não vem outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar E aqui a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Deixa Não vem outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar Cuidado com essas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Tudo que você faz tem que postar Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Não beijo outro lugar Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Bota pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada For mais que as revoadas Eu não tô pronto pra saç Quando tá consiste em Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua ser uma opção Dói demais se ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme Assume ou me assume, assume ou me assume Foi estranho, com o calor da trama escapar da minha boca Isso aqui é uma adesiva, hein? Mesmo sabendo que queria te usar Foi estranho sentir o medo misturado com o prazer E foi naquela hora que vi que você nunca vai me assumir assim Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo Assume ou me assume, assume ou me assume Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua ser uma opção Dói demais se ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme Sumi ou me assume, sumi ou me assume Baratão, vá se ver com ele na rua e ter que engolir o seu coração Mais uma vez e não volta demais, bicha bandida Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais E agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Quando a gente deixa o amor da nossa vida embora Depois se arrepende Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás E agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Vamos no seguinte Vamos chamar mais um do repertório atualizado Depois eu vou mandar TBT pra galera acabar com as cachaças aí, viu? Vamos atualizar esse repertório, bora! Sucesso do Safadão É amor ou esquema? Guiel Divulgações Bora mostrar pra galera! R.M. Sanonização Qualidade A vida Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma dança Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Eu tô aqui pra jogo Tu fala a verdade Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma dança Deixa! Quer entrar na minha vida? Diz o que tu pensa? É amor ou tu quer ser esquema? É amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida? Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser esquema? Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade De te ver, de beijar sua boca e dormir De coxinho sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Diga! Mas não manda mensagem outra vez Eu já te superei Certeza, eu superei E eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar Meu amor E se eu te contar que acabou O açúcar que tem é só Meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se afarra um no outro E dá o nó Eu sei que você quer desistir Mas tem Nenhuma opção melhor Só lagarto cantando Antes de desistir Socorro É sofrimento Eu sei que você quer desistir Se não se afirma Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Não vai embora sim Um beijo meu Tá de novo como essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Prova um beijo Você não aprende mesmo hein Pra você isso é amor Mas pra ele nunca passa de um plano B Se não pegar ninguém tá listo Liga pra você Te usa e joga fora Canta Só morre por amor Quem não tem dinheiro pra tomar uma Viu? Pare de besteira De tá chorando por aí Bora vaqueira De homem pra mulher Supera Supera Para de desistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Você vai falar Você vai falar não Supera Supera E odeio pra mulher Supera 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 Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais De um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra subir Sei que sou novo Sou curtidor Que é o de invocações Se comprimar Bota o meu paredão na ripa E faz o teste de farmácia Aí bebê Eu garanto Peraí, peraí, peraí Agora é pra você Eu garanto que amor não vai faltar Amor vai sobrar Eu fui homem pra assumir três Três Eu também vou ser homem pra assumir quatro Garanto uma coisa Amor não vai faltar A sua sorte é que hoje Eu ainda vou pra Bahia Mas segunda-feira Se prepara que eu tô chegando Que eu vou botar É pra arrombar E faz o teste de farmácia Aí bebê Se der positivo eu caso com você E faz o teste de farmácia Aí bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Você abortar Acabou? Acabou? Deixa eu mandar um abraço Manda um abraço Peraí Peraí rapaz Pronto Manda um abraço Daqui a pouco tem gostosinho E a pintada na Bahia Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Que é o divulgações Pra te enganar Porque Te usei pra esquecer Do beijo dela O amor forçado Fracassou Joga na galera Foi covardia minha Até salver seu voltar com amor Até viajo no seu corpo Até salver seu voltar com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Me perdoa por te machucar Até salver seu voltar com amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Dos braços dela Que é o meu lugar Me perdoa por te machucar O doidinho da barroca Para todo o Brasil Unha pintada Eita meu sedipe E quer saber por que te bloqueei Não fui pra chamar sua atenção É que o meu coração Que é o divulgações Sem resistir Ficou lembranças boas na memória Você foi importante De mais a minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Só os apaixonados Vem gente Canta Me bloqueia pra eu não te ver Deixa, 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 deixa Quando a gente termina um relacionamento Que ainda existe o sentimento A gente dá um pindurão Não quero Não quero nem ver a sua cara Mas Continua seguindo E continua visualizando os stories dela Ou dele Pra ver o que é que ele tá fazendo E automaticamente você sofre Vendo os stories dele Ou dela com outro Se divertindo Quantas e quantas pessoas não tão em casa nessa hora Pastoreando o seu ex aqui No parque Zezé Rocha Vendo os stories deles de madrugada Será que ele pegou alguém? Será que ele vai postar beijando alguma pessoa? Deixe de ser besta Você tá fazendo mal a você mesma Mas se você não tem coragem pra parar de seguir ele Pede pra ele te bloquear Só assim você não vai ver a vida dele mais Ou seja, você não vai sofrer Aquilo que você não vê, que você não sabe Você também não sofre É o que a letra da música fala Se você é imaturo Se você é imatura E não consegue esquecer Aquele seu ex que fazia gostoso Que te tocava diferente Que o beijo era diferente Se você não consegue esquecer Se você não consegue esquecer Pede pra ele te bloquear De uma vez Ele te bloqueou Foi bom pra você Foi ótimo pra você Só assim você Só assim você não vê a vida dele Não precisa tá sofrendo Pelas redes sociais Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei Me seguir você Obrigado gente, obrigado lagarto Valeu parque da derrota Aparecida viva em 72,7 Obrigado, obrigado galera Fiquem com o bar e festante Até a próxima Galera do Pesageto Galera do Simondia Tamo junto lagarto Valeu, valeu, valeu Obrigado Aê, aê Aê, aê Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Obrigado Zé Rocha Rumpo Rocha Obrigado a você Aê, aê 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 Legenda por Sônia Ruberti